Fala galera, Pinch aqui e mais novidade para o canal, essa aqui vocês já desconfiam qual é e eu fui taxado galera, sempre sou né, isso é comum, a gente tem que se preparar para isso, nova taxa ou velha taxa Pinch, não falo valores galera, simplesmente se fui ou não taxado, beleza? Então vocês já devem desconfiar o que é, é mais um aparelho aqui para o canal, daqueles lá que eu tinha informado que eu ia trazer né, tá aqui ele, embalagem padrão saco de lixo da Banggood, aquela porcaria que eles enviam, estão melhorando né, estão enviando já agora com uma embalagem melhorzinha, beleza? Então tá aqui ó, o Zook, vem aqui com o lacre da loja, não tem mais nada aqui, vamos ver, é nada aqui, então vamos só abrir aqui rapidinho, minhas primeiras impressões sobre o Zook Z2, opa galera, achei ele interessante viu, tamanho que, esse tamanho me agrada muito né, 5 polegadas, 5.5, é um tamanho que me agrada muito, muito, eu não vou tirar esse plástico aqui, eu vou depois colocar a película, ele tem um peso relativo, realmente aqui na, na borda, ele é grosso né, lembra bastante o, o iPhone, os antigos no caso né, o 4, 5, lembra bastante, mas é um aparelho bonito viu, não, muita gente fala assim, ah é um aparelho premium, com acabamento de intermediário, eu não achei isso não, esse plástico aqui ok, mas é um aparelho bem bonito galera, e um tamanho que eu considero bastante ergonômico né, eu vou depois tirar o plástico aqui pra vocês verem, vou colocar a película, e aí vamos lá aos testes né, do canal, uns tutoriais e tudo mais, na caixa temos, essa etiquetinha aqui da Zook, um abraço, tá iniciando aqui, deixa ele iniciando, vou tirar essas coisas daqui, carregador, tipo C, bem arrumadinho, e já iniciou aqui na ROM, vamos ver que ROM veio, vamos ver, galera, pra falar a verdade, eu nem sei identificar o Shopping ROM nesse aparelho aqui viu, eu vou pular aqui, só pra gente ver, deixa até no horário louco aqui, vamos deixar sem nome, vamos configurar essa impressão digital, só pra ver, normalmente pelo, quando ele está cadastrando a digital, você já consegue identificar se o sensor é bom ou não, sabia, vamos dar uma olhada aqui, é bom galera, já dá pra sentir que é bom, é um sensor aqui, eu diria nível Mi 5 pra cima viu, sensor bom galera, bom mesmo, senti aqui uma experiência bem parecida com a do OnePlus, é mais rápido que o Lepro, acredito, esse sensor aqui, acredito, e quase com certeza viu, vamos testar aqui, gostei bastante da pegada dele, o aparelho está me surpreendendo positivamente, o carregador dele, vamos dar uma olhada aqui, a gente já sabe que ele não é Quick Charge 3.0, deixa eu dar uma olhada aqui, se ele diz, 2.5 aqui ó, aqui no canto, é aqui ó, 2.5, esse carregador aqui não aceita Quick Charge 3.0 viu galera, esse aparelho na verdade, desculpe, ele não pagou os direitos da Qualcomm, então ele não pode, não funcionando o Quick Charge 3.0, dá uma olhada aqui na ROM dele e tal, bem limpa né, talvez o vendedor tenha colocado aqui uma ROM pra mim, vamos dar uma olhada, tá na 2.0.093ST, depois eu vejo se essa ROM aqui é a oficial, a indiana, enfim, eu nem sei como é que funciona a alternância de aplicativos aqui viu galera, entendi, ele é de apertar, vamos ver como é o sensor de digitais dele, galera é bom viu, sensor de digitais do ZUK é bom, bom mesmo, melhor que o do Lepro, muito bom, gostei do aparelho, vou fazer as análises aí depois viu, valeu por agora é isso, um abração e tchau tchau, eu desliguei aqui, vamos ver como é que desliga, power off, show de bola, aparelho bem legal viu, pelo preço, nossa senhora não se